O Jornal de Itajubá é um oferecimento de Automotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa noite, webespectadores da TV Itajubá. Estamos iniciando a edição de hoje, que é 8 de agosto de 2016, do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá, a TV com alcance mundial. Vamos às manchetes do dia de hoje. Campanha de doação de sangue no Hospital Escola aconteceu hoje durante todo o dia. E a abertura das Olimpíadas agrada aos itajubenses. Assistam estas e outras notícias agora, aqui no Jornal de Itajubá. E a campanha de doação de sangue do Hospital Escola aconteceu hoje durante todo o dia, sendo que o objetivo era coletar 100 bolsas. Confira as informações a seguir com o repórter Léo de Carvalho. Milene, vocês conseguiram atingir o número de doadores esperado? Sim, nós conseguimos atingir. Graças a Deus, todos os doadores, como sempre, os doadores são bem prestativos, atendem o nosso pedido. E a gente já, antes de terminar a coleta, eu já queria agradecer todos os doadores que vieram, os que ligaram, já agendaram para a próxima coleta que vai ser feita em setembro ou novembro. É sobre isso que eu queria falar, sobre a próxima campanha que vai estar acontecendo. Então, a próxima campanha a gente vai ter uma reunião ainda com a coordenadora do EMOMINAS. E possivelmente vai ser ou finalzinho de setembro ou no início de novembro. Aí a gente vai divulgar novamente na rádio, a gente vai procurar vocês para nos ajudarem. E ligar os doadores que deixaram o seu nome já para a gente poder agendar certinho, conforme todos os outros coletas. Juscelê, o que te motivou a estar vindo fazendo essa doação de sangue? Bom dia, eu já sou doador de sangue, né, das outras vezes que eu precisei eu doei sangue em Pouso Alegre. E dessa vez é porque minha mãe fez uma cirurgia, ela precisou da transfusão de sangue. E daí a gente está vindo repor o sangue que ela usou aqui no hospital. Nada mais justo que a gente está podendo ajudar, né, da forma que alguém ajudou ela, a gente está podendo ajudar e doando o sangue para poder servir outras pessoas. Novas campanhas virão. Vamos fazer um convite à população? Com certeza que todas as pessoas de Teujubá e região pudessem vir doar o sangue para poder estar servindo outras pessoas que estejam precisando. Primeiramente o que me motivou a vir fazer a doação de sangue foi que a gente teve sempre a coragem das pessoas, né, e cada um fazendo a sua parte, o mundo vai ser muito melhor. E hoje, um dia, a gente aí está aí, saiu da aula para poder doar, e se todo mundo fizer isso, a gente vai conseguir alcançar o objetivo de todo mundo, que é manter os corpos de doação de sangue sempre cheios. Essa é a primeira vez que você realiza esse processo? Sim, é a primeira vez. Qual a expectativa? Ah, a gente está meio nervoso, mas vamos que vamos, né, vai dar tudo certo. Vamos deixar um convite para quem está nos assistindo, visto que em setembro terá uma nova campanha? Então, galera, vamos todo mundo ajudar aí, cada um fazendo a sua parte, todo mundo vai sair ganhando. E não dói nada, é rapidinho, meio fácil, vamos todo mundo ajudar. Valeu. Carlos Eduardo, fala um pouco a respeito do serviço de vocês. Bom, a Fundação Emão Minas atende mais de 96% da demanda transfusional do Estado de Minas, né, e nós aqui que atendemos o município de Itajubá. Então, a gente tem uma adesão muito boa dos doadores aqui, através do trabalho da Milene, com a equipe do hospital, eles fazem a captação, sempre liberam doadores para a gente, para a gente poder sempre manter o estoque adequado aqui do município. Hoje, a nossa estimativa é de coletar 100 bolsas, né, atender 100 doadores. Nem sempre a gente, a gente atende 100, mas nem sempre a gente colhe 100, porque pode ter algum motivo de inaptidão, né, a doação de sangue é um ato voluntário, mas é de muita responsabilidade também. É um sangue, é um tecido vivo, que é infundido, é um transplante, então as pessoas têm que ter muita consciência na hora de responder as perguntas que são feitas. Vamos deixar um convite para o pessoal, visto que futuramente terão novas campanhas? Bom, a gente está sempre aqui em Itajubá, a gente sempre traz a nossa equipe, principalmente aqui no hospital, a gente pede aí aos itajubenses, né, que venham, que participem, que promovam um ato solidário, que a gente não pode doar sangue, não só quando a gente precisa, né. A doação de sangue é um procedimento muito simples, né, o pessoal tem muito tema e agulhada, né, mas é uma espetadinha igual de laboratório, quando vocês fazem, a sensação de dor é a mesma. E o tempo de doação é até 12 minutos, então é muito rápido, as pessoas doam e elas já falam assim, poxa, mas já acabou? Já, né, em 6, 7 minutos aí, isso está salvando 4 vidas. O Jornal de Itajubá esteve no hospital e escola conferindo a campanha de doação de sangue, e realmente está sendo um sucesso, visto que está sendo interessante o número de doadores. Lembrando que você que não teve a oportunidade, nos próximos meses ocorrerão novas campanhas. Fique atento caso você queira fazer a sua doação. Del de Carvalho, para o Jornal de Itajubá. E a abertura das Olimpíadas agradou aos itajubenses. O Jornal de Itajubá esteve nas ruas, conferindo a opinião da população em relação ao evento. Confira a reportagem completa de Léo de Carvalho. Sr. Antônio Carso, você assistiu a abertura das Olimpíadas? Claro, como brasileiro assisti e gostei muito. Achei maravilhoso o exemplo que deu para o mundo. Sobre agricultura, sobre meio ambiente, sobre a vida, enfim, né? Isso é importante, porque desvalorizaram tanto a nossa nação para tudo, mas o recado foi dado. Sem a vida não existe nada. É o que eu gostei das Olimpíadas, justamente isso. E, enquanto os atletas, por mais que a gente aprimora, a nossa estrutura ainda está caica. Infelizmente, está falta de verba, falta de espaço físico e uma série de fatores. Mas o resto chega no lugar com o tempo. Nós somos muito jovens ainda. A nossa nação tem duzentos e poucos anos de liberdade depois da abertura dos portos. Mas os encontros dos outros países são milenares. Positivo. Eu assisti sim, aguardamos esse momento para assistir a abertura. Particularmente, eu não gostei, porque desde o início eu fui contra a Olimpíada no Brasil. Porque o país está passando com uma situação muito difícil. E essa Olimpíada, inclusive, ela deveria ter sido cancelada. Porque o povo brasileiro não pode pagar para uma mordomia de atletas que estão lá na Cidade Olímpica, onde foi gastado milhões de dinheiro do povo brasileiro. E, terminando a Olimpíada no final de agosto, com certeza essa conta vai vir para o brasileiro. Mais uma conta que a gente vai vir pagar. Foi feito um espetáculo, acho que até bonito. Mas não era o momento e o povo brasileiro não merecia, nesse momento, estar pagando mais uma conta. Porque o país está passando por um momento muito difícil. Então, na minha opinião, eu não achei nada bonito. Porque quem paga a conta, novamente, é o trabalhador. Ok? Em relação aos jogos, o senhor tem acompanhado? Positivo. Eu tenho acompanhado, dentro da medida possível, eu tenho acompanhado. Entendeu? Não estou achando nada extraordinário, porque o Brasil não tem atleta preparada. O Brasil não tem condição de competir com as grandes potências. Entendeu? Então, não adianta você investir um dinheiro altíssimo, em atletas, em estrutura, em cidade olímpica, parque olímpico. Sendo que o negócio já começou errado. E, infelizmente, tem tudo para acabar errado. Acabar dando errado. Entendeu? Falou muito bem de tudo que nós precisamos, né? Da abertura do ambiental, da desmatação. Muita coisa. Foi muito bom. Tem algum ponto da abertura que chamou mais a atenção da senhora? Ah, foi esse ponto, que é o que todo mundo precisava, o mundo inteiro precisa saber, né, do que está acontecendo, do gelo, né, desenvolvendo e poderemos acabar com o país, com a nação, na verdade. E o senhor Solísio, qual a opinião do senhor a respeito da abertura? Excelente, viu? Não tem melhor, viu? Acho que a nossa foi a mais apresentável. O senhor está acompanhando, João? Acompanho. Viu um monte de 0x0 do Brasil, é fracasso de novo, ainda passou vergonha, ainda quis dar entrevista, né? Todo brasileiro é um técnico. Se o senhor fosse técnico, o que o senhor modificaria? Ah, tem muita coisa, né? O ataque é muita gente para fazer um gol só, entendeu? Tem que diminuir o ataque, ele pôr mais meio de campo, porque o meio de campo que lança a bola. Então, o outro movimentando lá é melhor, né? Certo? Sim, assisti, foi muito legal. E a apresentação do Brasil também, foi muito bem apresentado no conteúdo que eles apresentaram para o Brasil e para o mundo inteiro, foi muito legal. Você tem acompanhado os jogos? Sim, tem acompanhado quase todos os jogos. Dá para acompanhar, sim. A única coisa que decepciona a nós, que todo mundo, todo brasileiro sabe, é a seleção brasileira nossa, né? E o vôlei masculino também está bem, com o outro, o handball também está bem, a natação está bem também, o judô, as meninas da ginástica olímpica também estão muito bem também nas Olimpíadas. E torcer para que tragam medalhas de ouro para a gente, né? Trazer alegria para o brasileiro. Abertura, uma parte só. Qual a sua opinião a respeito? O Brasil conseguiu passar o recado? Ficou bonito? Ficou muito bonito a abertura. Lindo. Foi um espetáculo. Você tem acompanhado os jogos? Não. Assisti o jogo do Brasil ontem, mas foi um horror. Ou é falta de técnico, ou é falta de perna do jogador para jogar mais bola, porque senão não vai para frente, não. Todo brasileiro é um técnico. Você, se fosse o técnico, que modificações você faria? Em tudo. Em tudo. Em relação às Olimpíadas do Rio de Janeiro, a princípio muitas pessoas estavam a favor, outras contra, mas enfim, realmente a Olimpíada chegou, a nossa abertura foi na sexta-feira e nós conferimos com o povo aqui na cidade de Itajubá, se eles realmente haviam gostado, se não gostaram dessa abertura e, graças a Deus, tivemos um saldo positivo. As pessoas gostaram, disseram que o país fez um papel bonito, que se apresentou bem para o mundo com essa apresentação que ocorreu na sexta-feira das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Léo de Carvalho, para o Jornal de Itajubá. E agora vamos conferir a economia. O dólar entrou esta manhã com baixa de 0,8% a R$ 3,16 e o euro também entrou com baixa de 0,15%, cotado a R$ 3,50. E agora vamos conferir a previsão do tempo para Itajubá para amanhã, que vai ser de sol com algumas nuvens e não chove. As temperaturas variam com mínima de 10 graus e máxima de 30 graus. Neste momento, aqui no estúdio faz 20 graus e a umidade relativa do ar está a 69%. E atenção, você, web-espectador que nos acompanha diariamente, notou uma significante mudança na apresentação da TV Itajubá. O novo layout tem como objetivo facilitar a navegação no site. Agora você pode assistir a vitrine e conferir um resumo de todas as novidades de todos os programas. A vitrine apresenta assuntos inéditos e para ter acesso ao conteúdo completo, basta clicar nos ícones acima. Cada programa tem o seu ícone e após clicar nele, você acessará o assunto de destaque na vitrine e também todas as matérias já produzidas do programa selecionado. Com esta nova apresentação da TV Itajubá, fica ainda mais fácil navegar no site ou mesmo encontrar uma matéria que você gostaria de ver. Ou seja, todo o conteúdo já produzido está organizado por data e contendo a descrição do assunto abordado no programa. Estas novidades foram criadas pensando em vocês que nos assistem todos os dias, portanto, aguardamos vocês aqui na TV Itajubá pela internet. Afinal, a TV Itajubá é um atendê de alcance mundial. Boa noite e até amanhã. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.